30 de abril, último dia do mês, 4 na história do Brasil e do mundo, nas crônicas noturnas de comunicação com a nossa coordenadora de jornalismo, Giovana Leonard. Especial para a edição desta terça-feira. Dom José Eudes Campos do Nascimento, Bispo de Ocesano de São João del Rey, em Minas Gerais, completa hoje 58 anos de vida. Hoje, data de nascimento do segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto, nasceu em 30 de abril de 1839, há 185 anos. Flávio Dino de Castro e Costa, ministro do Supremo Tribunal Federal, faz 56 anos. Flávio Dino nasceu em São Luís do Maranhão, em 30 de abril de 1968. Data do falecimento, em 2017, de Belchior, cantor e compositor brasileiro. Cinco anos da morte, de Bete Carvalho, cantora e compositora brasileira. 21 anos da morte, de Aureliano Chaves. Dia Internacional do Jazz. Dia do Profissional de Eventos. Dia da Rainha nos Países Baixos. Dom Adilson Pedro Buzin, Bispo de Tubarão, em Santa Catarina, celebra hoje oito anos de ordenação episcopal. Dom Raimundo Possidônio Carreira, da Mata, completa hoje dois anos de sua posse como coadjutor de Bragança do Pará. Giovana Leonardo para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. É isto. Música Música